Mangangá Mangangá E o bicho só ataca na guerra Toma cuidado com Mangangá Mangangá mora no robo do pau Tem um perrão danado como o bicho é mau É tão fitirinho, tão engraçadinho Mas é o diodo que gosta coral Mangangá 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 mora no robo do pau Tem um perrão danado como o bicho é mau É tão fitirinho, tão engraçadinho Mas é o diodo que gosta coral Mas é o diodo que gosta coral Mas é o diodo que gosta coral Mangangá Mangangá Da barriga amarela Bicho valente morte pra danar E o bicho só ataca na guerra Toma cuidado com o Mangangá 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 Limbando com o Mangangá